E aí pessoal, boa tarde, beleza? Tô aqui no banheiro, se vocês puderem me ver, né? Eu dou uma... hoje é domingo, a gente vem dar uma... Tentar melhorar a aparência, né? Depois tem que ir na igreja, né? Tocar se vier com Deus, porque você sabe, né? Vai que... Ele não tá muito contente com a cara da gente, né? Aí o bicho pega, né? Então eu vou rapar minha barba. Aí tô indo pra baixo que eu tô ajeitando aqui o... O barbeador. Não é porque ajeitar o barbeador, porque eu não uso aqueles barbeadores de plástico. Antigo, é de novo, moderno. Eu uso aqueles barbeadores... Antigo. Daqueles de polâmina. Coisa que, né? Eu sou meio... Eu sou meio diferente do pessoal. Eu uso o barbeador antigo. Não uso loção. E agora de espuma, tem gente que usa, mas eu não curto essas coisas. Já experimentei, não gostei do cheiro. Eu passo essa sabonete. Tô queivando bem quebradinho pra poder jogar fora, pra não machucar a pessoa. Porque essa lâmina de barbear, ela é um perigo. O meu avô usava navalha. O meu pai usava o equipamento dele, um aparelhinho desse. Aquele negocinho de plástico lá, eu não curto aqui lá não. Aí ó, sabonete. Não... Não gosto daqueles... Negóis de passar uma borba. Não gostei do cheiro. Eu só... Eu não uso perfume. Não gosto dessas coisas. Eu só uso desodorante porque você sabe, né? Ninguém é obrigado a tolerar os outros sem desodorante, né? Aí eu uso porque senão você sabe. A coisa fica feia. Mas... A vida é feia. A vida é feia. O meu irmão tem vez que o dele fica cego. Ele fala, empresta o barbeador, não o meu. Ele se corta tudo. Agora não tem como ficar falando porque você sabe, né? Posso me cortar. E o sanguinho aqui na perda da ribetinha é uma... Uma bolinha de pus, de espécie de uma espinha de quininha. Mas... Não é nada demais. E a tia... Versa pra. Dessao. Siga. Eu gosto, agora vai comer. o sabonete continua o sabonete espuma no nariz espuma no nariz espuma no nariz não né tem comalho olha o sabonete está caindo o tento da parede opa olha o sabonete é uma cor de inscrito a gente sabe né é um lado com a mãe ela que faz compra para casa ela chega e alegra que essa é o que ela quer que é o bom porque você não deixa a barba muito simples eu não deixo barba muito simples quando eu era pequeno eu fui ter televisão e tinha sei lá 14, 15 anos mas sempre a gente via televisão é a casa de alguém né um parente, um conhecido ai eu viz mostrando como que era você deixar uma barba dá muito trabalho ai eu nem tinha barba eu falei sabe quando você vê esse negócio aí não vou deixar não vai rapar quanto menos trabalho para mim melhor eu não gosto muito de muito trabalho ai resolvido o problema barba tirada não é né eu não é é é